Olá, oitavos anos, how are you? Tudo bem? Eu sou a professora Juliana, professora de inglês da Escola Municipal Domingos Fuglini e vou estar auxiliando vocês hoje na semana 23, na atividade 3, página 31. Então, oitavo ano, o tema da atividade 3 é o superlativo. Nós vamos voltar a ver esse tema, tá? Como vocês viram na postila anterior, o comparativo e o superlativo volta pra vocês ficarem bem craques, tá? Nos significados dos adjetivos, que é muito importante vocês terem conhecimento dessas palavrinhas, ok? E também pra saber o uso das regrinhas. Agora, em se tratando de superlativo, quando eu digo superlativo, é quando algo se sobressai perante todos, ok? Então, por exemplo, vamos supor que na minha rua tem várias árvores e a árvore que está na frente da minha casa é a maior de todas, é a mais alta. Então, eu falo, a árvore da minha casa é a mais alta de todas. Ela se destacou perante todas as árvores da minha rua, ok? São nessas situações que eu uso o grau de superlativo, certo? Então, no caso aqui, como vocês viram na regrinha de comparativo, a regra de superlativo é parecidíssima. O que vai mudar? Você vai deixar de acrescentar o E e o R e vai acrescentar a partícula este no final. Esse este que indica que o adjetivo está no grau de superlativo, mas esse este você só vai acrescentar quando. Quando o seu adjetivo for curtinho, que são aquelas palavrinhas pequenininhas, certo? Então, por exemplo aqui, vamos começar pela número 1. Então, Burj Khalifa é o prédio building in the world, no mundo. Você vai pegar o adjetivo high, que é alto, ok? Você vai observar ele. Você viu que ele é um adjetivo curtinho, porque ele tem uma sílaba só. Então, o que você vai acrescentar? O artigo de, ok? Vai pegar o adjetivo que está aqui e acrescentar o este no final. Então, vai ficar assim. Burj Khalifa é o prédio mais alto do mundo. The highest, ok? Number 2 Shira is one of Shira é um dos animais Fast Fast também é uma palavra curta. Vai seguir o mesmo raciocínio de high. Então, fast, rápido, é dos animais mais rápidos da terra. On earth, ok? Aqui, number 3 A Bugatti is Você vai observar o adjetivo expensive Expensive é o adjetivo caro. E você pode observar que ele é uma palavra extensa. Então, ele não é curtinho, ele é longo. O que que acontece com os adjetivos longos? Você vai colocar the most, tá? Então, olha o exemplo aqui. The most beautiful O mais bonito, ok? Então, Bugatti is the most expensive Italian car. É o carro italiano mais caro, ok? Number 4 February is Short Curto, tá? É o mês mais curto do ano, ok? Então, short é um adjetivo curto. Você vai seguir a mesma regrinha daqui do high, ok? Acrescentar o est. Número 5 Futebol is Futebol é o esporte mais popular da Espanha. Popular Ele é um adjetivo longo, ok? Então, você não vai acrescentar o est. Você vai acrescentar o D Most Número 6 I am Young Então, young é um adjetivo curto, ok? Então, eu sou o mais jovem da minha família, ok? A pessoa mais jovem da minha família. Então, young, também é um adjetivo curto, vai acrescentar o est no final. Maggie is pretty Prestem atenção. Pretty é um adjetivo curto. Pretty quer dizer bonita, linda. Mas ela terminou com a letra Y. Quando o adjetivo terminar em Y do lado de consoante, você vai tirar a letra Y e vai acrescentar o I no lugar. Olha só. The prettiest, ok? Tira o Y e acrescenta o I. Aqui, pessoal, eu coloquei, olha só, pra vocês darem uma olhadinha, tá? No prédio mais alto do mundo, tá? Que fica em Dubai. Tá? Olha só a imagem dele. Aqui o Shira, ok? É o animal mais rápido do mundo. E o carro Bugatti, que é um dos mais caros. Só pra vocês terem uma olhadinha na imagem. Depois aqui, number eight. Puppies. Puppies quer dizer filhotinhos. Cut. Fofinhos. Então, são os animais mais fofinhos de todos. Então, cut é um adjetivo curto, tá? Só vai acrescentar o S no final. Já tem a letra E, não precisa colocar novamente, ok? Number nine. Polish is one of. Então, polonês é uma das línguas mais difíceis to learn, de aprender. Difficult é um adjetivo longo, tá? Então, você vai pôr the most, ok? Número dez. It was tasty. Tasty quer dizer algo saboroso. Então, este foi o macarrão, pasta, mais saboroso que eu comi, ok? Observem que tasty é um adjetivo curto, terminado em Y. Não pode esquecer de tirar o Y porque ele está do lado de consoante. Depois, my god. Olha só. Bad é um adjetivo exceção, ok? Bad, good, ok? Eles mudam totalmente. Então, bad, para dizer algo que está ruim, tá? Pior, the worst. A pior. Então, Mike tirou a pior nota na prova de matemática. Então, Susan é a pessoa mais amigável que eu conheço, ok? Friendly é um adjetivo curto, terminado em Y, tiro o Y, ok? Aqui, número thirteen. This armchair. Esta poltrona, comfortable. É um adjetivo longo. Então, você não vai acrescentar o este, você vai por the most. É a poltrona mais confortável da minha casa. Fourteen. Coalas. Coalas são os animais mais lazy, preguiçosos. Preguiçosos do mundo. Então, lazy é um adjetivo curto, terminado em Y, ok? Olha aqui o exemplo. The latest. Tira o Y e acrescenta a letra I no lugar dele. Fifteen. Skydiving. Is one-off. Skydiving, né? Paraquedas, salto em paraquedas. É um dos esportes mais dangerous. Perigoso. Então, dangerous é um adjetivo longo, ok? Não esqueça do the most. E aqui. Sixteen. Fat. Fat quer dizer gordo. Lembrando que quando o adjetivo termina em consoante, vogal consoante, devemos repetir a última consoante. Então, no caso, você vai dobrar a letra T, ok? Então, a pessoa mais gorda, o recorde da pessoa mais gorda é o peso de seiscentos e trinta quilos. Meu Deus, será que existe isso mesmo, hein? Dezessete. Dezessete. Minha mãe estava vestindo. An elegant. Olha só. É um adjetivo longo. Então, the most elegant dress. O mais elegante vestido. Ok? Então, pessoal, muito fácil, tá? Porque vocês já viram isso na apostila anterior. Aqui eu trouxe pra vocês as imagens, né? De puppies. Quer dizer, filhotinhos. Não é só cachorrinho, ok? Pode ser outros tipos de filhotinhos. Polish, que são os poloneses. Armchair é a poltrona. Koala, olha o adjetivo lazy, preguiçosos. E skydiving, que é muito dangerous, perigoso. Então, espero que vocês tenham compreendido. Aguardo o retorno das atividades de vocês. E believe in God. É a mensagem que eu deixo pra vocês nessa atividade 3. Goodbye!